Tá muito encolhido aí, tem que dar espaço, tem que ir pro sol, vamos lá, tem que dar o espaço, vai seguindo aí, vai seguindo Eu acho que o carro poderia ir caminhando nessa pista aqui pra gente ir ajudando, vamos lá É, vamos lá, Sônia, a gente vai com o carro devagar aqui nessa pista, tá bom? E a gente estaciona e para lá na frente do ímpar, tá bom? Cadê o Cremildo aí? Cremildo, a gente vai seguindo devagar e eu peço só o pessoal do trânsito, o pessoal do trânsito que nos ajude Porque o carro vai circular aqui nessa pista aqui e nós vamos parar na frente do ímpar, tá bom? O pessoal do trânsito puder nos apoiar nesse sentido Gente, o abraço tem que esticar mais o braço, porque a gente precisa de mais gente Olha lá, companheiro, deixa eu explicar Esse abraço não pode ser esse daí Ele tem que ser com espaço Senão não dá pra nós conseguirmos o objetivo Que é chegar naquele próximo portão Outra coisa, é nesse portão do lado daqui pra lá Então os companheiros que estão lá perto do café Vão chegando pra cá, tá? Ajuda aí, companheiro E não é uma prática de mãosada, gente É um perto do outro Vocês podem imaginar O que isso é o que isso é o que sejam Peraí, senhor! Não, pra ir com ele nos ensinados Vamos seguir noslegtas, gente Porque a gente tem que estar disputando Nesta parte do fundo daqui Estou portando e lá Mas tá muito bonito aí Esse movimento Estou compreensão Vamos lá, gente, o príncipe é o nosso. Dá uma parada aí, querido? A ONU é representando. Exatamente, é porque eu não abri, entendeu? Nós não vamos chegar, o que querendo? Vamos lá, gente. Abrindo o abranço, abrindo. É só a porta do entorno que tem aqui no outro. Vamos lá. Abrindo, abrindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, o carro abraçou o recorde. Será que você tem uma coisa? Essa é a esplada. Não dá um som. É só a porta do entorno. Vamos lá. Oi, pessoal. Cadê? 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 Meu Deus, pode ir. Cadê? 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 Agora ela tropece, cara. Toma! 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 Olha aí, gotando a fresca sem bolsa! Uhul! 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 Ha! Uhul! Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.